Atenção! Estão preparados? A partir de agora, eu irei apresentar a vocês Os DJs mais bravos! O DJ mais gostando do estado do Rio de Janeiro O verdadeiro mágico da putaria O mais ritmato O terror do baile de Nova América Tô aqui, porra, tô aqui Fone no ouvido apertando na blunt Escutando só as melhores da atualidade Novinha fica de 4, bota as digitas no chão Vou mostrar pra essa piranha o quanto que eu amo Prova de amor pra piranha, tapa na cara e pau na... Mulher vem aqui pro baile que a sequência eu tomo... Mulher vem aqui pro baile que a sequência é o Toma 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 Vem sentando, vem sentando, olha o tamanho da piroca que tá te metido Vem sentando, vem sentando, vem sentando, vem sentando Olha o tamanho da piroca que tá te metido Vem sentando, vem sentando, vem sentando, vem sentando Vem sentando, vem sentando, vem sentando, vem sentando Eu conto as horas pra poder fud A Sabrina e a Tani Vou fudendo, eu vou fudendo A Duda e a Vou te dar essa morte A Patrícia vai É Mec, Mec, Mec Tá tocando e hoje quer comer a cara Que xereca de ser Toda vez que você vem em mim Incender o movimento Mantém cavalgando de quadro Vou matar pra narrar De lá de só botar Dessa cara de safada Que tal? Puta que pariu Toda vez que você vem Incender o movimento Mantém cavalgando de quadro Vou matar pra narrar De lá de só botar Dessa cara de safada Tá querendo falar Vou matar pra narrar De lá de só botar Dessa cara de safada Tá querendo falar Vou matar pra narrar De lá de só botar Dessa cara de safada Tá querendo falar Antigo eu não me queria Não me deu uma atenção Hoje tô chefe, tô bonito E você quer uma condição Joga pra raul Joga pra laul Joga pra raul Tem cachachota, tem cacho Joga pra raul Mec, 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 cashby Toma, 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 toma Hoje eu vou foder a onda da mapu Hoje eu vou foder a onda da mapu Quer foder, foi sem amor, nem pra cá sem sentimento Aqui o prazer é certo, se grama eu só lavo Não, não faz nem 10 minutos, mas você quer toda Não, não faz nem 10 minutos, mas você quer toda De novo, pra trás da equipe, de novo, amado De novo, pra trás da equipe, de novo, amado O jogo, o jogo dá só colocadão, só gato, cadão, só sucadão Não vou colocar essa puta de quatro e botar capiroca no bucetão Novinha safada, de quesianim Da bunda grandona e do peitim piquinim Novinha safada, de quesianim Da bunda grandona e do peitim piquinim Novinha safada, de quesianim da bunda grandona e do peitim piquinim Novinha safada, de quesianim da bunda grandona e do peitim piquinim Se não conhece, já ouviu falar Esse é o GB Gomes Povement, povement Povement, povement Vai L&B, manda praicar Bule, bule, vai lá lá para o bicho Ai caralho, porra, bagulho 8 Mamãe, mamãe, deixa rolar, vamos que vamos Aqui é o da vida quer fazer para o tempo mais Com cautela eu acabo com a sua carença Eu admito que tu vai correr perigo De parte de base tu vai ser tua consequência Não vai tomar, ela vai tomar Não vai tomar, não vou se timbra Não vai tomar, ela vai tomar Não vai tomar, não vou se timbra Vamos manter um segredo Você tá de lado, lado, lado Você colocando em cima Vai ali te chamando de mal 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 Eu admito que ele é o cara Da treta e livre, gol e eu saí descabaçada Me fode gostosinho, com a força ele bota Que piroca grande, ele acabou da minha chance Tu é líder de comer, tu não explana pra ninguém Tu é doque de comer, tu não explana pra ninguém Tá atrapado o martelinho Do menino do mando Tá atrapado o martelinho Tu é líder de comer, tu não explana pra ninguém Tu é doque de comer, tu não explana pra ninguém Tá atrapado o martelinho Do menino do mando Vai 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 ali te chamando de mal Vai embora pode madrugada, tu foi embora de casa, nem vi você arrumando armado, até agora tu sem entender nada, até ontem estava tudo bem, a gente falta de ver e fazer Netflix no sofá, viagem de privação, casa perdida, o tempo não vai voltar, essa vez eu tô me trono, não vou pedir pra você ficar, não conhece, mas eu ouvi falar isso que eu souber, tu é o 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 que eu souber, eu vou encontrar com você, sabe tudo, você me conhece, todos meus queridos, eu conto fraco, vira álcool, pra você só pensar em mais, se não quer, então já é nossa jornada acaba aqui, eu não vou mais rir pra eu porra, pra ter certeza que acabou por aqui, eu não vou mais rir pra eu porra, pra ter certeza que acabou por aqui, se depois quiser eu não respondermelho, eu não vou mais rir pra eu porra, pra ter certeza que acabou por aqui, eu não vou mais rir pra eu porra, pra ter certeza que acabou por aqui, eu tô pegando o fã, que eu накiava ali,Indo, mixtro Dass80. Eu não vou mais me procurar pra ter certeza que acabou por aqui Na sala do rato, o ganho embora de casa, que de você arrombar Até agora tô sem ter nada, até onde eu estava tudo pra ir de volta O mais bravo do Youtube é ele mesmo, GB Gomes, o astro da putaria